Bom dia, pessoal! Vamos falar de uma coisa legal. Hoje vamos falar de suplás. Eu vim mostrar pra vocês esse modelinho, que é criação minha, onde eu fiz a junção de vários modelos e montei ele. Aí, a minha amiga Edineia Sinatra gravou uma videoaula onde ela ensina perfeitamente como fazer esse modelinho. Então, por que eu vim mostrar pra vocês o suplá? Porque está rolando aí o desafio suplá para mãe. Um desafio feito pela Luartes 2020, onde ela desafia nós a pegar um cone de barbante, de fio, o novelo que seja, um cone inteiro, para estar confeccionando suplás. Então, eu fui desafiada por ela e hoje estou aqui para cumprir a primeira etapa do desafio. Como que vai ser? Eu vou pegar um cone de barbante, eu vou usar esse aqui, fio de seda, para estar fazendo o meu suplás. Aí, o próximo vídeo vou mostrar com quantos suplás eu consegui fazer com esse fio aqui. E agora eu vou desafiar algumas pessoas para também estar fazendo esse tipo de vídeo, estar interagindo aí nesse desafio. As minhas desafiadas são a Dai Crochê e Flogues, que é a Daiane Varelli, a Josia Morim, do canal Josia Morim, a minha amiga Eterna S, a Célia Marcolino e também, como eu não poderia deixar de fora, lógico, a rainha dos suplás, que é a minha amiga Edneia Sinatra. Então, pessoas estão todas convocadas, desafiadas a dar continuidades a esse desafio. Hashtag suplá para mãe. Vamos lá, então?